Samuel Weor, no capítulo chamado A Meditação, começa nos explicando sobre o doloroso mecanismo da mente, ou seja, o automatismo que nos leva sempre a dois opostos, prazer e dor, elogio e ofensa, o bem e o mal, desejo ou aversão, e por aí vai essa polarização da mente que nos impede de ver a vida com os olhos da consciência, somente nos libertando da mente podemos viver de verdade o que é real, o que é gerado pela mente são apenas opiniões, conceitos, teorias, hipóteses, não significa experimentação, ou seja, consciência plena sobre os fenômenos da vida, é somente informação intelectual, e isso não é vivência, erudição não é experiência, há uma faculdade superior à mente e que é capaz de nos dar um conhecimento e uma experimentação direta sobre qualquer fenômeno, mas para isso precisamos montar o burro, que é a mente, e assim como Jesus, entrarmos triunfante na Jerusalém Celestial, esse é o verdadeiro significado do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos O Domingo de Ramos